Fala pessoal, acabamos de ligar aí esperando o pessoal entrar, chamar agora aqui o Rodrigo Pimentel, procurar aqui ele, fala pessoal, peraí que rapidinho que eu tô chamando aqui o Rodrigo, pessoal que tá entrando aí, obrigado pelo carinho aqui ó E aí meu amigo, boa noite, como é que você tá? Graças a Deus, saudade de você né? Também, esperar passar isso tudo aí, a gente vai bater um papo longo Nesse tempo de coronavírus que a gente só se cumprimenta assim ó O maior desafio da história do Brasil Olha só, o Amorim, tem amigo meu aqui também conosco Então, assim, vários amigos meus te conhecem, outros não Então, o Amorim é o deputado estadual mais bem votado no Rio de Janeiro, meu amigo, foi candidato a vice-prefeito na chapa do Flávio A gente fez um livro junto sobre intervenção Ele é um dos poucos brasileiros que já assistiu o filme Intervenção Aliás, o filme lança em setembro, tá Amorim? Lança no cinema, se tudo der certo, né? Se até lá esse setor da economia voltar a funcionar E também lança pela Netflix também, lançamento mundial, então, puxa vida, já viu Vai fazer Netflix, Rodrigo? Vai, vamos fazer, vamos fazer E vai continuar atual, viu Amorim? Porque o filme fala sobre aqueles dessabores da UPP Continua atual Sem dúvida, super atual Irmão, Amorim, que prazer falar contigo, irmão Tu me anunciou aí, tu me anunciou pros teus amigos que estão ouvindo Você dispensa apresentação, eu vou Você devia ter falado que eu sou teu fã, porque eu sou mesmo, declaradamente, todo mundo sabe disso Pô, eu sou um cara que te admira há muito tempo, não só na tua trajetória no BOP Batalhão, o qual, inclusive, eu sou fã, declarado Mandar um abraço aqui pro nosso querido irmão aí, Coronel Nunes Que comanda ali com pulso firme esse batalhão que tem história, a gente vai falar dele Mas também o teu trabalho, a tua trajetória na vida, irmão Tua vida aí como comentarista, como palestrante Como, agora, tua vida cinematográfica também, né? Tua carreira cinematográfica Pô, se Deus quiser, te vai nesse caminho É isso, é isso Sou teu fã, declarado, irmão Pô, obrigado, meu amigo, obrigado E mais do que isso, como um patriota, que eu sei que você é É um cara que nunca teve medo De expressar a tua opinião política A tua vertente, o teu viés ideológico Sei que apanhou muitas vezes por isso Como todos nós apanhamos A gente tá vivendo, infelizmente Um momento de assassinato De reputações, né? As pessoas pegam alguma coisa e resolvem bater o tempo inteiro Você tem que ficar tentando se defender o tempo todo Mas é a vida, eu sei que você já viveu isso também Enfim, quem tem vida pública Acaba tendo esse... Essa questão que acho que tem muito a ver também com a transparência, né, Rodrigo? Você tem a obrigação de dizer o que você tá fazendo mesmo De prestar esclarecimento Sempre que alguém manda algum questionamento Ou fala alguma coisa Eu faço questão de responder De pedir desculpa muitas vezes Acho que faz parte do processo da vida pública É isso aí Amorim, a gente pode até não concordar em tudo Porque eu também não concordo em tudo contigo, não A gente, apesar de ter votado em você De ser teu amigo, a gente não concorda em tudo Mas a gente tem que estar apto pro diálogo o tempo todo Conversar e achar o mal É exatamente isso Eu diria, assim, que eu concordo em 90% com o Amorim E eu sou conservador também Sou pessoa de direita Liga pra dar bronca Olha, acho que exagerou nisso Acho que não devia ter feito aquilo É meu deputado, porra Então tá pedido É bem-vindo Eu escuto e tenho a humildade de pedir desculpa E, porra, aí fala Você tá certo Vou refazer Eu não vou fazer mais isso Eu acho que faz parte É um dever de gratidão, cara De 140 mil votos Então é um dever de gratidão Com as pessoas que confiaram Claro que a eleição de 2018 Que você foi protagonista Você viveu essa eleição muito intensamente Mas, porra, uma eleição que a gente Tava sob um momento histórico do Brasil, né, cara O Brasil de 30 em 30 anos Passa por uma grande transformação E a gente sabe muito bem que A gente viveu um momento intenso em 2018 E conseguiu romper com o processo aquele momento Tirar a esquerda Que eu tenho dito isso, Pimentel Os nossos verdadeiros adversários São a esquerda Tanto com o que fizeram com o Brasil e com o Rio de Janeiro Nos últimos 20 anos E, sobretudo, com os pensamentos Que, ao meu ver E eu sei que você é um cara conservador também São nocivos Essa defesa veemente de vagabundo Querer destruir instituição Querer promover sexualidade pra criança Pô, a gente é defensor da liberdade Cada um tem liberdade de fazer o que bem entender Com o seu corpo, com a sua vida Mas querer antecipar sexualidade pra criança Destruir instituição Falar mal da polícia o tempo inteiro Pô, não existe Então, assim, eu me orgulho, irmão E muitas vezes orientado por você Você é um cara que me orienta muito E é bom se falar isso Um dos primeiros atos meus do mandato Foi fruto de uma conversa nossa A polícia tinha feito uma operação No Morro do Falé Fogueteiro Você lembra disso? Lembro Por um lugar que um turista italiano Um ano e meio atrás Entrou por acaso E foi brutalmente assassinado A polícia faz uma operação Apreende um volume expressivo de droga Apreende uma porção de fuzil Apreende uma porção de vagabundo E aí alguns marginais vieram a óbito A imprensa resolveu fazer um estardalhaço Em cima dos policiais Dizendo que a polícia assassina E por aí vai Fazer a justiça O coronel Batista Caveira Comandante do batalhão de choque Eu tive que ligar para jornalistas Amorim Porque Ah, teve um assassinato dentro da casa Os bandidos que colocaram os fuzis no chão Foram presos Então foram quatro ou cinco bandidos presos Outros tantos morreram em combate E uma jornalista da Rede Globo Minha amiga inclusive Ela dizia assim Não é possível que nenhum policial tenha morrido Parecia que ela estava torcendo pela morte de policiais Eu nunca vi um jornalista no mundo Torcer pela morte de um policial Então assim Mas aí eu lembro que você homenageou o coronel Batista E os policiais também Não foi isso? Os policiais Os policiais do choque Choque O BAC O Batalhão de Operações com Cães De Ações com Cães Que fez um brilhante trabalho Sempre em cobertura ali As ações do BOP E do Batalhão de Choque E tinha alguns policiais do BOP também Então foi o meu primeiro gesto ali De fazer uma moção pra essa turma O primeiro gesto teu Amorim foi participar da corrida do BOP E ter concluído Esse foi o primeiro gesto teu De verdade Completei Corrida difícil pra cacete De noite Ladeira O nosso amigo Gustavo de Auleida Pô É um picareta Um pilantra Ele foi lá Ficou fazendo firula no início E ficou esperando no final Ou seja Não correu nada Olha só Amorim Tô vendo aí O policial também Chagasbola O cara O Chagasbola O sucesso A operação lá Viu No Jacarapaguá Viu Amorim A operação presente lá A operação A segurança presente Aliás Onde ela foi implantada Você sabe disso Os números continuam em queda Apesar do comércio fechado Você tá acompanhado aí O roubo de rua Essa operação De fato Que está funcionando no Brasil Do Rio de Janeiro E eu tenho acompanhado você Nisso aí Foi muito bom você falar Do segurança presente Que eu me tornei Mais uma vez Com a tua Com a tua diretriz Eu me tornei um entusiasta Do programa Passei a conhecer o programa A fundo Muito do que a gente conversou As referências lá Com o Coronel Felipe Que foi o idealizador Amigo nosso E aí comecei A me aproximar do programa Um dos primeiros pedidos Que eu fiz ali ainda Antes de assumir o mandato Foi a expansão do programa Para a região da Tijuca De Ipanema E o governador foi firme No primeiro momento No primeiro dia Ele já levou para Tijuca Em Lisabel Eu instituí A frente parlamentar Do segurança presente Para a gente tentar Dar um apoio Na Assembleia Legislativa Para o programa Mas eu tô vendo aqui Que tem muita gente Eu vou fazer só um parênteses Para te contextualizar Eu no início do mandato também Eu recebi muita demanda Dos concursos públicos Pessoal da Polícia Civil Papiloscopistas Que o concurso ia expirar Ia acabar E os caras não tinham sido chamados Porque o Rio tá nesse processo De falência No regime de recuperação Não podia chamar ninguém Aí eu fiz uma lei E foi em tempo recorde Em maio já tinha virado lei Que era suspendendo A validade do concurso público Então isso me aproximou Com toda a galera de concurso Vários grupos de concurso Várias comissões de concurso Vieram me procurar E a gente passou Você virou deputada do concurso Você virou deputada do concurso Tinha até uma carica Padrinha do concurso É um apelido que eu Trouxe pra mim carinhosamente E não fui eu sozinho não Tá irmão Sim, tem vários deputados Que ajudaram nisso Daniel Libreirão Bruno Dauari Vários deputados Que ajudaram nesse processo Agora No meio disso tudo Eu acabei me aproximando E me tornando amigo Até de alguns Do pessoal do CEAP CEAP E o pessoal da PM Fez concurso agora Pra PM Agora não O concurso de 2014 Tá em aberto ainda O CFSD de 2014 E o pessoal que tá na luta Esse específico da PM Eu tenho um compromisso Lá do Coronel Figueiredo De chamar Já chamou uma turma Chamou a segunda turma E agora a gente deve ter Até o final do ano Uma terceira turma Finalizando o concurso da PM É o pessoal que tá falando aí Eles tão conosco aqui Viu, Alvary Tá com gosto Tá com a gente Mas eu recebi uma crítica Pimentel Primeiro que eu tomei Uma porrada Falando assim Você não tá resolvendo nada Não vou mais votar em você Não, não vou te apoiar Quero deixar claro o seguinte Eu não tenho feito Esse movimento Em troca de apoio Claro que o que a gente faz Espera no momento eleitoral Ter reconhecimento De, pô, irmão Me ajuda na eleição A eleição é difícil A nossa eleição Tem uma característica De ser difícil Uma eleição muito ideológica Então, claro que Todo político Quem tá no mandato Quer o retorno Quer uma ajuda Enfim Na campanha eleitoral Pra o cara votar em você Pra o cara continuar confiando em você Mas eu não tenho feito isso Por troca de voto Até porque eu faço questão de falar Se não quiser votar em mim Não sou eu sozinho Que tô fazendo o movimento Durum Dallari Librenon Outros deputados estão na briga Só que o pessoal do CEAP Brigou muito comigo É isso que eu quero a tua opinião No CEAP não Pessoal do CFSD Da PM Porque ao mesmo tempo Que eu tô batalhando Pelos concursos Eu tô apoiando Segurança Presente Então eu apresentei Um projeto de lei Pros agentes Do Segurança Presente Primeiro transformando o nome Não são agentes civis Todos eles têm formação militar Os caras saíram Das forças armadas Pelo menos dois anos atrás Todo mundo com formação militar Os caras ficam expostos na rua A bandidagem Sem arma Então eu fiz uma lei Primeiro mudando o nome Transformando em agente De segurança pública Agente do Segurança Presente Pô Dando uma equiparada Na função De polícia O poder de polícia Os caras também Enfim E aí os caras falaram Pra mim No CFSD Você tá protegendo Ao invés de trabalhar Pra ter policial na rua Você protegendo Os agentes civis Você tá tirando Polícia da rua Então eu queria que você Contextualizasse o programa E dissesse da importância De ter o agente civil A importância Do Segurança Presente Pro batalhão da polícia Naquela área Você é um cara Que me deu aula Sobre isso Eu queria que falasse Um pouquinho disso Olha Amorim Eu vou contextualizar Segura pra gente Rapidamente No momento em que A gente acreditou muito Na UPP E aí o UPP Tava ladeira abaixo Ela virou Uma coisa boa Ela acabou ficando ruim Em função da falta De efetivo O governo do estado O governo pesão Queria sair abrindo Um UPP Em qualquer lugar Aí tinha que remover O efetivo De um UPP Pra outro UPP Aí deixou de virar Uma coisa técnica Virou uma coisa Pra eleição Aí você sabe O que aconteceu Aqueles containers Que são o símbolo Do provisório Você conhece vários Você visitou vários Nesse momento Você não tinha nada Do Rio de Janeiro Que funcionasse Aí você tinha ali Uma onda de mortes Na Lapa E o coronel Felipe Teve a ideia Da operação presente Na Lapa Foi um sucesso Reduziu a zero O número de mortes E a figura A figura do agente civil Ela trazia Transparência Pra operação O agente civil Ele filmava As abordagens E o resultado disso Amorim Nós ficamos Anos Anos e anos Sem nenhum tipo De denúncia Contra a operação presente A operação presente Não tinha denúncia De corrupção Zero De tortura De abordagem Malfeita Era só elogiada Então esse modelo Que o coronel Felipe Desenhou com outros policiais Ele funcionou E o agente O exército brasileiro Nos ofereceu O que ele tinha de melhor O exército brasileiro Ao invés de mandar Aqueles militares ruins Tralha Com cadeia Os coronéis do exército Os generais Selecionaram Os melhores soldados Você conversa Com o agente Da segurança presente Ele era motorista Do comandante Do batalhão Sampaio Ele era soldado Da brigada Paraquedista Ele era soldado Da PE Ele foi para o Haiti São pessoas Muito qualificadas E eu até peço a eles Muito pessoal da marinha Também De forças especiais Eu peço a eles Amorim Que eles façam Concurso para a polícia Estuda para o concurso E eu gostaria muito Eu sei que não é possível Constitucionalmente É difícil Se nós tivéssemos Uma prova de títulos Para a polícia militar Isso poderia valer Como título Isso poderia ser Um processo De seleção final Mas infelizmente Não tem Mas o agente Irmão Mas é uma grande ideia É uma grande ideia Seria uma grande ideia Concurso da magistratura Concurso do Ministério Público Sim O peso não é suficiente Para deixar só Aquele cara ganhar Você não faz Uma reserva de mercado Mas por outro lado Você valoriza o cara Que já trabalhou Para a segurança de fato Entendeu? É uma puta ideia Grande ideia E Amorim E você conversa com eles Todos os policiais militares Que eu conheço Acaba o Viviane Lá do BOP Que faz Na folga dela Ela faz lá O serviço Na Aterro Ela faz no aterro Ela fala bem Dos parceiros Do exército brasileiro Dos agentes E eles são bons mesmo Até o momento A gente não viu o problema Amorim Espero que não tenha problema Torço para que não tenha problema nenhum Mas eles não tinham A vaga do policial Eles trabalham Como um agente civil Na operação Trazem Transparência Para a operação Filmam a operação Se envolvem Em riscos Até porque Usam colete A prova de bala Estão do lado Do policial Na abordagem Merecem tratamento Com certeza Privilegiado Amorim Eu sei que Eu acho que foi o Kinoplock Hoje Eu acho que eu vi Alguma coisa Do Kinoplock Que ele fala De atendimento Específico Para policiais Quando estão com covid Não é Eu acho que tem alguma coisa Difícil nesse momento Ser atendido Mas enfim Estende essa prerrogativa Para o agente Do segurança presente Entendeu? Então na medida do possível Eu ia te pedir uma coisa De coração Para você Se você pudesse Camarada Eu acompanhei Eu não acompanhei em Nova York Eu estou até com uma canequinha Da polícia de Nova York Mas eu acompanhei Mas eu acompanhei Na Itália Nas matérias Do jornal Correiro de la Sierra A quantidade de policiais Que morreram Em Lombardia De covid-19 Os policiais Foram vítimas Da covid-19 Como foram os médicos E os enfermeiros Eles estão nas ruas Realizando abordagens Estão expostos Eles estão Então assim Então assim A tua lei aí Da esposa do policial Tomar pensão Do policial Esse ato de serviço É muito importante Essa lei aí Que você propôs Mas muito importante A do governador Não ficou boa Não ficou O governador Diz que tem que ser Feito sindicância Eu morro de medo Amorim De um capitão Num batalhão Colocar lá na sindicância Não foi ato de serviço Esse policial Pegou covid-19 em casa Como já aconteceu Com a DEM Então Você criar uma lei Dizendo que o policial Que morra Porque o policial Não pode ficar em casa Ele tem que estar na rua E aí esse policial Ele tem que ter Não para Porra Senão ele vai Imagina um policial Hoje que morre Com menos de 10 anos De serviço Ele não ganha Aposentadoria integral Ele vai ganhar Proporcional A família vai ficar Na merda E aí Outra questão Amorim Essa garantia De leito Para o policial Doente Se você puder Separar No hospital De campanha Eu sei que é difícil Demais Uma quantidade Porque ontem Porque ontem Um policial civil Acho que dois ou três policiais civis Já morreram de covid Policiais que estavam Nas delegacias Trabalhando O policial aposentado Na delegacia O policial morreu No hospital público É uma pena Na PM Nós temos o HPM No bombeiro Tem o hospital do bombeiro Que são hospitais públicos Mas são melhorados São hospitais E são exclusivos também Mas eu fico triste De saber Que um policial civil Que sai de casa Está comprando um plantão Numa delegacia Que fica com o posto de 2019 Ele vai ter que disputar Vaga A tia da Thaís A tia da Thaís Enfermeira da rede federal Pegou covid E não teve vaga Para ela Ela ficou três dias Aguardando um respirador Foi arrumar um respirador Em Nova Friburgo Senão ela morria Mas ela ficou três dias na fila Então eu sei Que está faltando Para todo mundo Mas a gente tem que pensar Em quem está mais exposto Realmente Você tem toda a razão Camarado Verdade O policial está exposto Eu tenho Eu tenho tentado Seguir aí Primeiro coerência E fidelidade Às pautas Então Desde o primeiro momento Isso que eu tenho falado Que virou até folclore Essa questão de ser brigão De enfrentar E tudo mais Não é uma guerra No campo pessoal Mas é uma guerra No campo ideológico Então eu tenho feito isso E me orgulho de certa forma De ser atuante Nesse sentido De defender essas pautas E também defender a segurança pública Eu não sou policial Mas tenho a formação Sou advogado Tenho muitos amigos Policiais Tenho familiares policiais E tenho amigos queridos Do peito Como você Policial E outros mais Assim A minha equipe Tem muitos policiais Eu sou muito cercado Pela pauta da segurança Então é uma pauta Muito sensível A mim E mais uma vez Dizendo E te enaltecendo E te agradecendo Muito do que eu fiz Até hoje Que virou lei Que está tramitando Na LERJ É fruto desse bate-papo nosso Que consegue Você consegue me passar O drama da tropa O que o cara está sentindo Na ponta de verdade E tem um aspecto aí Que é a questão Do afeto mesmo O cara se perceber Que tem Mais uma vez dizendo Também não sou só eu não Temos bons policiais militares Inclusive Que são deputados hoje Então eu acho Que tem pouco cultura Entendeu? Alguns colegas aqui Nós estão perguntando Dos bombeiros Tem concurso do bombeiro Também Com candidato aprovado Também não É isso que está Assim na verdade Tem a segurança pública Tem concursos em aberto Ceap Que Pô Foi problema Da gestão anterior Na verdade os caras Fizeram um concurso Do Ceap Em 2002 Depois 2006 Depois fizeram Um terceiro concurso Sem chamar os demais Então isso foi Criando um embrólio Uma salada jurídica Enorme Tem até um projeto De lei Que eu apresentei Na Assembleia Que é impedindo O governo do Estado De fazer um novo concurso Enquanto não tiver Resolvido o anterior Não faz sentido Se você ainda tem gente Para chamar Que passaram Estão habilitados Para serem chamados Não faz sentido Não faz sentido o Estado Fazer um novo concurso As gestões anteriores Faziam primeiro Porque fazer concurso É um símbolo De resultado Olha Estamos abrindo Concurso público E arrecada Porque o concurso É caro O candidato Vai lá se inscrever Ele paga uma quantia Cara para se inscrever No concurso Então era uma manobra Mais uma manobra Eleitoreira Do passado E uma manobra De arrecadação Que acabava prejudicando A vida das pessoas O cara que se dedicou Um concurso público Abidicou da família Durante muito tempo Abriu mão de estar Do lado da família Abriu mão de um outro emprego De uma outra oportunidade E por conta da falta De segurança jurídica Não era chamada Então assim Eu estou tentando Diminuir essas covardias Entendeu Diminuir essa simetria E dar um pouco mais De segurança jurídica Justamente num momento Que eu tenho dito o seguinte Olha Em que pese Esse momento difícil Que a gente está vivendo Todo mundo concentrado No coronavírus Virou um momento também De muito embate Ideológico De guerra política Eu não estou feliz com isso Esse assassinato De reputação o tempo inteiro Mas uma coisa Que a gente tem que fazer Justiça É que hoje O governo do estado Tem uma política de segurança Que é uma política de segurança Que não tinha antes Pelo menos na linha De valorizar a tropa De dar um pouco mais De autoestima ao policial E um pouco de retaguarda Jurídica para ele Na ponta E o papel também Que a gente tem feito Na Assembleia Legislativa De mudar um conceito A interpretação dos direitos humanos Tem valorizado a tropa Então a gente tem Trabalhando muito Nesse aspecto Acho que o Rio de Janeiro Tem muito a evoluir Mas a gente andou bastante O município Que é um assunto Que eu quero também Conversar com você Que é objeto De outras conversas nossas O município Tem que dar Sua cota de contribuição Está na Constituição Está na Constituição Federal Pimentel A segurança pública É composta por um sistema De segurança pública Que envolve as Forças Armadas Envolve a Polícia Federal Polícia Rodoviária Envolve a Polícia Estadual E o município Então assim Eu tenho uma ideia Na minha cabeça De transformar A Guarda Municipal Numa Polícia Municipal Não sei o que você pensa disso Mas é importante O papel do município Esse é um sonho Que eu tenho Eu tenho certeza Que isso vai funcionar Muito bem Policiais municipais É exemplo Do que é nos Estados Unidos A maior democracia Do mundo É nos Estados Unidos E lá existem hoje 22 mil departamentos De polícia E funciona muito bem O Estado Tem a Polícia Rodoviária Estadual Que é a Polícia Rodoviária Da Califórnia Da Flórida A Polícia de Porto E o município Faz ali o policiamento O atendimento ao cidadão O Estado também pode ter Uma equipe tática Como o BOP Como o Batalhão de Choque Isso pode funcionar Muito bem O município Está mais perto ali Do cidadão O cidadão mora no município Ele não mora no Estado Nem na União Ele sabe o que precisa Quando a dor de barriga aperta Na verdade O cidadão recorre ao município Eu tenho certeza disso Eu tenho certeza disso A educação básica É do município A saúde básica A saúde de família É do município A segurança A mais perto do cidadão Tem que ser do município O pequeno delito O assalto na rua O roubo de uma velhinha Saindo do banco Um furto A desordem urbana Isso é o município Tranquilo Com o rádio Até com a camisa aqui Do Rui Rui Guarai Que é um deputado estadual Lá do Rio Grande do Sul Um cara muito firme Amigo querido E tem lá Esse projeto aqui Me deu a camisa Mandar um beijo pra ele E Amorim É que os cariocas Não sabem disso Mas quando você viaja Do Rio de Janeiro Pra São Paulo Pro interior Principalmente Indaiatuba Campinas Você chega em cidades Do interior de São Paulo Não Campinas Que é uma cidade grande Mas Indaiatuba Atibaia também Aí tem uma guarda municipal Armada Que realiza Policiamento ostensivo E reduz muito As demandas Da polícia militar E a polícia militar Trabalha em total harmonia Com a guarda municipal Aliás Alguns municípios De São Paulo São fechados Com cancelas Pelas guardas municipais Que exercem O trabalho De polícia municipal Poderia ser Assim Em Teresópolis Em Friburgo Em Cabo Frio Rio de Janeiro A gente poderia Estar nisso aí E deixa a operação Em favela Que é mais difícil mesmo Exige planejamento Treinamento Armamento sofisticado Apoio aéreo Deixa isso Para a polícia estadual E também As investigações sensíveis Para a polícia estadual Investigação Das delegacias Especializadas E tal Mas isso é viável Viu, Rodrigo? Quando você for Deputado federal Depois que você for Prefeito, logicamente Mas quando você for Senador Você vai lá E leva essa briga aí Porque Esse é o caminho Aqui no Rio Dá para fazer muita coisa A partir do ano que vem Acho que a gente pode E outra coisa A guarda municipal É formada por homens e mulheres Valorosos Os caras que tem O espírito público E que ficam muitas vezes Limitados por uma falta De estrutura Por uma falta de comando Exercendo, executando Missões que não são aquelas Que eles deveriam executar Não faz mais sentido Hoje um agente público De segurança pública Não faz mais sentido Ele estar desarmado Na rua Perfeito Eu morro de pena De um guarda municipal Hoje desarmado Que ele não consegue Atuar Num delito De um pouquinho Mais Num nível Um pouquinho maior Porque Essa garotada Hoje Mesmo com uma faca Um agente Da guarda municipal Desarmar Sem arma Ele não vai conseguir Um bastão Ele vai ser vítima Então eu gostaria De uma guarda municipal Armada assim E ó Eu não tenho o menor problema De voltar atrás Que há 15 anos Você conversasse comigo Sobre esse assunto Eu era absolutamente Intransigente Eu dizia assim Guarda municipal É pra tomar conta Do próprio municipal Da escola pública municipal Já mudei Minha opinião E assim A gente vai mudando A gente vai mudando Claro E assim As coisas vão acontecendo O mundo vai mudando E a gente vai mudando também Amorim Quando tu for prefeito Você cria a agência municipal De segurança pública Passa a tratar O guarda municipal Como agente De polícia ostensiva municipal Faz um plano de carreira De uma polícia De entrada única Municipal E toca isso A constituição Já permite Que eles estejam armados O Rio de Janeiro Não armou O guarda municipal Mas não quer Então você E a gente vai ter Mais 7 mil homens na rua Viu? São 7 mil guardas hoje? É isso E o Rio ainda pode ir além Se tiver saúde financeira O Rio ainda pode expandir um pouco E um pouco mais de 7 mil homens Mas veja bem 7 mil homens e mulheres Na rua hoje Armados Treinados Com autoestima alta Olha que incremento A gente daria Segurança pública E eu tenho certeza Que dá inclusive Para fazer uns compromissos públicos No seguinte Olha A gente zerar a criminalidade Nos cinturões de turismo Com a guarda municipal Forte Armada A gente zera Assalto Na Avenida Atlântica Por exemplo Não é difícil fazer isso Utiliza tecnologia Câmera E a gente na rua Armado Você zera a criminalidade Na orla de Copacabana Dá segurança Para o turista E isso vai gerar Efeito na periferia Porque você vai Turismo aquecido Amorim Você lembrou a morte Do turista italiano No Falé Aquela triste Da moto Que entrou Você lembrou Essa moto Muito triste Essa morte Mas você pega Você coloca no Google Morte de turista No Rio de Janeiro Eu fiz uma apanhada Uma vez Até que eu te enviei Para o Gustavo Almeida Era alguma coisa Assim como Vinte e tantos turistas Mortes no Rio de Janeiro Nos últimos 30 anos Vergonhoso Afunda o turismo E causa Um caos do turismo A gente não consegue recuperar Essa indústria É importante Para a cidade do Rio Então Uma promessa Do prefeito Não vai ter roubo De turista Não vai ter morte Nesse corredor turístico Aqui Do Leme Ao Leblon Da Barra Ao Recreio No entorno Do Pão de Açúcar Na Praça Da Praia Vermelha Na Mesa do Imperador Ali não vai ter roubo De turista Pode colocar ali Mas aí Não é difícil Esse é um compromisso Que eu firmo Desde já É possível fazer isso Só que tem uma crítica Do seguinte Ah, então vocês Só estão olhando Para a Zona Sul Só estão olhando Para a área turística São modelos De policiamento Diferentes Concorda comigo? Lógico Eu preciso Eu preciso garantir Os empregos Os empregos estão aqui Então Mas lógico Uma guarda municipal Ela pode atuar E atua também Nos calçadões Nas áreas comerciais Da Zona Oeste E eu tenho certeza Que isso pode funcionar Muito bem também Mas o que a gente Tem que fazer É liberar a polícia militar Para operações Para realizar Enfrentamento Enfrentamento Repressão Roubo de carga Repressão Narcotráfico E liberar a polícia militar Na verdade A operação presente A gente está fazendo isso também O segurança presente Está liberando a polícia militar Eu vou te dar um exemplo Do que está acontecendo aqui agora Todo mundo sabe Que eu moro na Tijuca E teve uma mudança agora Eu não sei se você conhece O coronel que assumiu O coronel Luciano Conheço Assumiu O sexto batalhão Aqui a gente tem A 19ª Delegacia de Polícia Aqui na Tijuca Ela é central de flagrante Na 19ª É uma turma muito boa Sabe O pessoal operacional Policiais Devotados Muito boa E se integraram muito bem Com o sexto batalhão O PP do Borel Da Formiga Assim Das favelas Com o sexto batalhão agora Com esse negócio Não sei se foi por conta Da pandemia Mas teve um incremento No roubo de carro De automóvel A gente fez contato aqui Com o coronel Luciano Ele prontamente Assim que assumiu o comando Botou o policial na rua Ostensivamente E fechou as entradas A Polícia de Inteligência Detectou Que o grosso dos assaltos Vinham do Morro do Turano E fechou as entradas Os acessos ao morro Consequentemente reduziu Já tem dias Que o número diminuiu Ou seja A integração das polícias Liberando a Polícia Militar Para agir com inteligência Para um enfrentamento Mais específico Isso só é possível Com os programas Segurança Presente E com a Guarda Municipal Com a Polícia Municipal Na rua Então Que bom que a gente Está de acordo Nessa Percada Vou falar aqui O Kinoplock Prometo Tá isso Ficou falando Kinoplock tá aí Ele tá com ciúme Que eu já vi o filme Intervenção Umas três vezes E ele não viu ainda Kinoplock Ele viu Eu convidei ele Eu convidei ele Quando é que o filme Vai ser Kinoplock Eu estava falando Para a Amorinha Há pouco Eu estava falando Para a Amorinha Há pouco A importância Do atendimento Hoje eu fiquei emocionado Com a questão De policiais civis Que morreram Em hospitais públicos Eu sei que A Polícia Civil Não tem um hospital Como o HPM Mas Esses policiais Estão na linha de frente Atendendo a população De delegacias Os policiais militares E os bombeiros também E os guardas municipais Também Eles realmente precisam De uma garantia Para que ele possa dizer Para a esposa em casa Eu vou para a rua Vou trabalhar Você fica aqui em casa Mas se acontecer algo comigo Eu vou ter onde ir Isso é importante De imagem Amorinha Você pode ter pensado Que é importante O Kinoplock Foi relator Desse projeto de lei Na CCJ E foi importante A gente fez o destaque ali Foi um trabalho em conjunto Fizemos o destaque da emenda E a emenda passou E agora Vai virar lei E efetivamente A gente pode dar mais Esse amparo Esse carinho Esse gesto de carinho Ao policial militar E a sua família Amorinha Eu posso te fazer uma pergunta Camarado Porque eu estou aflito Por isso Eu não sei Eu não acompanho O bastidor da política Do Rio de Janeiro Eu acompanho As tuas publicações A do Kinoplock E a de alguns deputados estaduais Mas assim Eu estou bem triste Com o resultado Da zonas De vagabundos Que estão tentando Roubar o Estado Roubar o povo Na compra de equipamentos Para os hospitais nossos E eu sei Que um subsecretário estadual Do Rio de Janeiro Foi preso Vagabundo Bem feito Com essa sacana Desse filha da puta Eu não estou vendo Amorinha A indignação do governador Eu não estou vendo O governador indignado Eu até mandei para o governador Teve uma resposta automática Se governador Demonstre indignação Porra Você é juiz No meu governo Ninguém vai roubar ninguém E eu não vi isso Eu fiquei muito aflito E eu estou acompanhando O governador Nas entrevistas Ainda não vi Indignação dele Não sei se é necessário Também Eu sei que você está Atento a isso Eu sei que a Assembleia Está atento a isso Mas eu não vi ainda Eu não sei se é necessário Nesse momento A demissão Do secretário de saúde Eu sei que eu fiquei Puto pra cacete Irmão Foi bom você tocar O meu governador Do cara que é juiz É sempre bom Você tocar nesse assunto Pô E fico muito satisfeito Você falar disso Que é algo E ter oportunidade Efetivamente De falar com alguém Provocando Então é bacana Que não é algo ensaiado Essa questão da saúde A gente está vivendo o seguinte Quando começou Essa pandemia A secretaria de saúde Talvez tenha sido Com segurança A secretaria de saúde No Brasil Em todos os estados Da federação Que saiu na frente Do processo Os caras pegaram Os dados Tomaram as primeiras medidas Então o próprio Secretário de saúde Foi pro Bom dia Rio Dava cara mesmo Pra bater Dando os números Falando tudo Muito Trabalhador Claro que o negócio Foi ganhando um corpo Tremendo Foi necessário Porque o grande problema Nessa pandemia É a nossa capacidade Instalada nos hospitais Isso é um problema Do mundo Sobretudo no Brasil Que tem essa política Do SUS aí Complicada A saída de público É difícil Que se arrasta Há muito tempo Uma rede Desintegrada É necessário Uma união de esforço Do governo federal Do governo do estado E dos municípios E aí os hospitais Eram necessários E são necessários Porque já está Faltando leito Na rede privada E na rede pública Faltando leito Eu tenho certeza disso Um amigo seu Um amigo da Thaís Uma parede da Thaís A tia da Thaís Não tinha vaga Não tinha vaga Não tinha vaga E aí Começam Os primeiros indícios Ali de desvio Justamente nesse momento De desespero Querendo montar o hospital E começam os primeiros Indícios de desvio Eu costumo falar O seguinte Irmão Eu não tenho Bandido de estimação Então Sempre que alguém Me pergunta Sobre governo federal Sobre governo do estado Eu sempre falo A mesma coisa Nós Em 2018 Demos um recado Nas urnas De romper com o modelo Então elegemos Numa vitória esmagadora Uma vitória conservadora Que elegeu o presidente Da república Elegeu uma bancada Ampla de deputados Que me permitiu Ter sido mais votado Que elegeu dois senadores Do Rio de Janeiro E um governador Absolutamente alinhado Nesse viés Então quando O governo federal Faz as gestos dele lá Que eu aplaudo Como por exemplo Na semana passada O ministro Paulo Guedes Com o ministro Tarcísio Deram uma grande Entrevista No meio de um alvoroço Político Que estão tentando fazer De uma briga De uma dicotomia Eles foram muito sensatos E falaram em investimento Em infraestrutura Então aplaudiam os caras Assim como tem Aplaudido o governo do estado Como a gente está falando Aqui na segurança pública Tem feito Ao meu ver A melhor política De segurança pública Da história Então palmas Para o governador Agora Naquilo que houver Indício De qualquer tipo De transgressão Meu irmão Que seja apurado Com veemência Com justiça Com cadeia Para quem quer que seja Por isso Pimentel Que eu Fui signatário Da CPI da saúde Está lá minha assinatura Eu assinei Como deputado Como líder do partido Assinei a CPI da saúde E se tiver CPI Eu faço questão De fazer parte dela De lá Apurar Avaliar Tenho feito Tenho tido um olhar atento Anteontem por exemplo Tivemos uma audiência pública Na Alerj Como secretário Eu fiz alguns questionamentos Sobre aquela questão Dos respiradores Por exemplo Que o estado pagou E não levou E não comprou Esse problema também Se repetiu em alguns estados Teve até uma operação Recentemente Com busca e apreensão Com prisão De vários bandidos Em vários estados No sul do país Em outros lugares Então é um olhar Que a gente tem que estar Efetivamente atento a isso É ficar olhando Para a saúde do estado Eventuais desvios Serem punidos E gente presa Na saúde do município também Muitas irregularidades Não só de desvios De comprar por exemplo Álcool gel para a escola Num preço mais caro Que da farmácia Agora Com a escola fechada E com a escola fechada Mas sobretudo De botar esses hospitais Para funcionarem Independente de ser Do estado Do município Irmão Quem vai levar o louro político Com isso Pouco importa Mas se hoje Não tiver uma integração Para equipar esses hospitais E abrir os leitos A mortandade Vai ser muito grande Vai ser muito maior Do que está sendo A gente saiu na frente Essas medidas de isolamento social Óbvio que Dói em todo mundo A gente tem um grande inimigo Para enfrentar Que é Primeiro a preservação das vidas É evitar morte É o primeiro fronte de batalha E a gente tem Um outro fronte de batalha Que é importante também Por isso que Em momento nenhum Eu entrei nessa polêmica Se A ou B tem razão Se tem que preservar a vida Se tem que isolar Mas é economia Os dois tem razão Os dois discursos São importantes Se você tiver uma economia Enfrangada Você também perde vidas Tem que ter uma ação Conjunta em bom senso Uma avaliação todo dia E agora O que a gente faz hoje As mortes subiram Vamos tomar uma medida X No lugar tal Vamos reduzir aqui Vamos liberar ali Para a economia voltar Vamos estudar um setor Que pode ir voltando Gradativamente Tudo é uma ação Integrada conjunto E não tem fórmula mágica É avaliar todo dia Então a coisa é muito simples E eu tenho fugido Um pouco dessa dicotomia Ideológica Porque a gente está justamente Num momento desse De pegarem um episódio Como esse Que pode ter tido transgressão E tudo indica que teve E ao invés de focarem Para punir os vagabundos Que fizeram isso Os caras ficam criando Narrativa Se foi o governador Que foi o causador Se foi o pulando Se foi o beltrano Irmão A política tem que ser Deixada de lado Um pouco nesse momento É momento de olhar Com rigidez Punir quem tem que punir E principalmente Botar as coisas Para funcionar Então por isso que eu tenho Me esmerado muito Na assembleia De levar projetos de lei Primeiro para diminuir A dor das pessoas Nos mais simples detalhes Alguém que comprou Um pacote Uma passagem aérea Muita gente que paga Uma passagem aérea Parcelada Com dificuldade Não pôde viajar E aí teve que remarcar A sua passagem E aí tem muito vagabundo Também em tudo que é lugar Os caras cobrando multa Quatro vezes superior A passagem Então fiz um projeto de lei Com base no direito Consumidor Impedindo A aplicação de multa Ou outro acréscimo qualquer Desmarcou Em função da pandemia Tem que remarcar Ou devolver o dinheiro E tenho tido feito Tenho tido esse tipo de proposta Não só da fiscalização De assinar a CPI De estar atento aos contratos E tudo mais Vai ter uma vistoria amanhã Num hospital Eu vou até ver agora No grupo dos deputados Se está confirmado Mas vai ter uma vistoria amanhã Eu estarei lá E além disso Essas medidas aí Para tentar diminuir A dor da família Do policial Que está exposto Tentar utilizar Esse momento Da pandemia Para a gente tentar Levar o bem Diminuir as mazelas Do que o pessoal Está sofrendo Essa é a lição E assim Muita gente aí Dando parabéns para a gente Só para fazer o link O colega Trouxe a saudade do Bop Eu mato a saudade do Bop Eu e a Amorite Vai lá no Bop Almoçar com o Nunes A gente mata a saudade Sobe lá E vai ver a unidade Amorite Tu é meu deputado E eu estou Estou podendo falar contigo Agora eu vou te arrebentar Então bora Meu filho Está no colégio particular Certo No colégio particular Em Botafogo Eu tenho condições De pagar o colégio Para ele Mas a minha atividade econômica Está parada até outubro Eu não vou Eu não vou receber nada Até outubro Aí eu pego Você não pode Andar para nenhum lugar Tu roda esse Brasil inteiro O colégio O colégio Do meu filho Não me ofereceu Nenhum centavo De desconto Nenhum centavo E eu estou vendo Outros estados Que já se adiantaram Nessa questão Associação de pais E de alunos Estão Estão tentando conversar Com o colégio O colégio está intransigente Agora eu sei que o colégio Está economizando energia Água Manutenção Eu sei que o colégio Está economizando Zelador Eu sei que o colégio Está restringindo Alguns gastos Mas eu sei também Que eu não sou burro Que o colégio Está se esforçando Para colocar um professor Todo dia online Com o meu filho Isso está acontecendo sim Mas O que a Lérgio já fez? Algumas discussões Algumas discussões Que estão rolando lá Primeiro é a suspensão Do ano letivo E aí isso se aplica Aos colégios públicos Porque o colégio particular O conselho de educação Diz que cada colégio Tem autonomia Para tratar isso Da forma que bem entender Por exemplo Os colégios Que estão fazendo aula Via internet Tem alguns colégios Que estão dando conteúdo Do ano letivo E considerando a matéria dada E aí Alguns colégios Optaram por isso Outros colégios Não estão dando conteúdo Do ano letivo Só estão deixando As crianças ativas Então faz exercício Mantém ali A criança ocupada Mas não está valendo Como matéria Ou seja Vai ter que ter aula presencial Para poder fazer A matéria Relativa a esse ano A gente não sabe Até quando dura isso Então a primeira discussão É essa A questão do ano letivo Suspende ou não suspende Lembrando que a gente tem Enem aí O Enem está agora Eu acho que os maiores Prejudicados com isso São os alunos De colégio público Aqueles que têm O menor potencial financeiro Aqueles alunos da periferia Que não têm Uma internet de qualidade Aconteceu um negócio Engraçado Pimentel Que numa Numa dessas audiências públicas A gente está trabalhando muito Agora de manhã O tempo inteiro Na frente do computador De manhã até a noite Nas reuniões de comissões E no plenário A gente teve Uma reunião Com o pessoal Da secretaria de educação E o subsecretário De educação Interrompeu Diversas vezes A reunião Porque a internet dele Não era boa Aí eu fiz um comentário Pô Se o subsecretário De educação Não tem uma internet De qualidade Imagina um jovem Que não tem Recurso financeiro Que não tem Uma internet boa Que tem uma conta De telefone De cartão Que paga um pré-pago Como é que um cara desse Pode ter aula Pela internet Não tem como Então não pode ter conteúdo De modo a atrapalhar O ano letivo Dessa juventude Não tem como Essa é uma discussão A outra discussão É um projeto de lei Que ele impõe 30% de desconto Obrigatório Impõe Em condições normais Eu como um conservador Dos costumes E liberal No campo econômico Eu tenho arrepio De ver o poder público Ou o legislativo Tentando interferir Na relação Entre os particulares Isso é grave Meu irmão A livre concorrência Permite que você Não estiver satisfeito Com a forma Que eu estou te tratando Como consumidor Você vai embora Para o concorrente Agora A gente está vivendo Um momento atípico As pessoas Perderam as suas fontes De renda Eu sou deputado Vivo do meu salário E os demais funcionários públicos Por enquanto Por enquanto Ainda tem dinheiro Para receber A escola do seu filho Deu desconto Ela procurou Quando teve esse movimento Ela procurou os pais E ela ofereceu Negociou Com base em uma planilha Aberta Um desconto Não chegou aos 30% Mas também É uma escola em Botafogo Também Mas ofereceu 15% E aí fez um acordo Com alguns pais Que tivessem condições De manter o preço original Que mantivessem Para poder De acordo com Conforme isso for acontecendo Aumentar Ampliar um pouco O desconto Para aqueles Que não tem condição Enfim Foi uma composição Esse projeto Talvez tenha sido Um dos projetos Mais discutidos Na LERJ Já foram duas audiências Públicas E ontem Tiveram 81 emendas Ao projeto Eu acho que O que mais é válido Nisso tudo É que está caminhando Para um grande acordo Vai ter uma mesa De negociação Obrigatória Ou a escola Vai ser obrigada A abrir as planilhas E talvez tenha Algum percentual Mínimo De acordo Com o tamanho Da escola Que a gente Não pode prejudicar Não só o hipossuficiente Que é o pai Que deixou de receber Mas também Não pode equiparar Todas as escolas Uma grande escola Que às vezes Tem até ação Na bolsa de valores Um grande grupo econômico Ela não pode ser confundida Com uma escola De bairro Do interior do estado Então são Tratamentos Tem que ser um tratamento Isonômico Então a máxima Da isonomia É tratar os desiguais Com desigualduras O Marcelo Está nos cobrando Para falar De segurança pública Ele tem razão Você Porra Tu é um deputado De segurança pública O Pimentel Marcelo Falou uma coisa contigo Eu sou entusiasta Do que está acontecendo No Rio de Janeiro Hoje Realmente A gente Nosso estado Continua violento Mas de fato Os números caíram Bem De forma bem interessante Já um legado Da intervenção Tá Marcelo Nós tivemos queda Do roubo de carga Tivemos queda Do roubo de rua Mas não tivemos queda Marcelo Na letalidade policial Evidente Que a polícia Trabalhando mais Realizando mais prisões Mais apreensões A polícia Vai matar mais mesmo Então se eu tenho Que reprimir o roubo de carga Eu tenho que ir lá Na favela Recuperar a carga roubada Eu tenho que prender A quadrilha A quadrilha Não vai se render Então o tiro Vai comer Então a polícia Está matando muito Ela está matando muito No entanto Os números De homicídio Do estado Nós tivemos No mês de janeiro Se eu não me engano A menor média Da série histórica Então o que o Garotinho Não fez O que o Cabral Não fez O que Outros governos Esse governo Conseguiu Ainda está muito ruim Mas espero Que fique bem melhor No futuro Contratando mais policiais Investindo em tecnologia Chamando os municípios A sua responsabilidade É o que o Amorim Pensa também Tá Eventualmente Mexendo em algum time aqui Eu gostei muito O Amorim Sabe disso Algumas UPPs Não tinham a menor condição De continuar existindo Os policiais Estavam cercados Ameaçados O filme Intervenção O filme Intervenção Mostra isso Exatamente Então teve alguma UPP Não estou dando spoiler não Não estou dando spoiler não Exato O spoiler do filme Então algumas UPPs Que não estão funcionando Pegue esse policiamento E aplica no bairro Bota lá na Tijuca Na Praça do Spena Afonso Pena Na rua Bota na Zona Oeste No Batalhão do 27 Em Santa Cruz Reajustando Porque realmente Você aplicava um policiamento Muito maciço Em algumas comunidades E não estava funcionando Trazendo benefício nenhum Então eu sou entusiasta E a sacação do Witzel Realmente foi Criar duas secretarias Essa foi a sacação Marcos Vinícius Na Polícia Civil E o Figueiredo Na Polícia Militar Isso está funcionando Muito melhor Do que uma secretaria Que é o Beltrame Impressionante Como isso está funcionando melhor As duas estão mais integradas As ações são mais rápidas As respostas mais velozes Eu acho que nenhum governador Vai ter coragem De recriar No Rio de Janeiro A Secretaria de Rússia Viu A Maria Eu espero que Muita gente Falando do concurso Do Gemar também Eu nem sabia Que tinha concurso Do Gemar mais Você tinha me perguntado Pimenta Eu sou bombeiro Eu te falei Do CEAP em aberto Que é um caso complexo Com três concursos Mas que a gente está ali Perturbando A gente Infelizmente Tem a PGE do Rio de Janeiro Procuradoria Geral do Estado Ela tem Dados Pareceres Sucessivos Nesses processos Contra Essa lei Que já está valendo Do ano passado Que suspende A validade dos concursos É uma briga Que a gente está tendo Com a PGE Alguns concursos Já estão judicializados A gente também está chamando O Ministério Público Para perto Tem tentado resolver Já resolvemos O oficial de cartório Papiloscopista da Polícia Civil Própria Polícia Militar TJ Analista e técnico judiciário Ministério Tem vários concursos Que a gente está trabalhando Já teve sucesso em muitos E teremos em outros Muito em breve O nosso foco agora É CEAP Corpo de Bombeiros E Polícia Militar Polícia Militar Deve chamar a terceira turma E no Corpo de Bombeiros Em especial Também tem alguns Concursos em aberto Tem o próprio Pessoal de combate Os combatentes Tem motorista aberto E tem sobretudo O pessoal Dos guarda-vidas Tem uma turma agora Que está se formando Mas tem guarda-vida Ainda para ser chamado No concurso antigo E aí Pimentel Visitei agora Na semana retrasada O Coronel Fernandes Lá no guarda-mar Da Barra da Tijuca Onde tinha aquela pista De pouso de helicóptero Que era a única pista Que os caras tinham Para resgatar Com pulsar Como é que chama Aquele negócio? Pulsar mesmo? Pulsar, né? Sim, é Pulsar Resgatava no resgate aéreo Naquele cesto E levava ali Justamente para a Barra da Tijuca Só que uma ressaca agora No início do ano Destruiu boa parte Do quartel Da unidade E destruiu a pista de pouso E o governo Com uma morosidade tremendo O Corpo de Bombeiros Com uma morosidade De fazer a obra Eu estou brigando por isso Para reestabelecer A estrutura do quartel E acabei me aproximando Muito da categoria Ali do salva-mar E alguns dados interessantes Os caras Têm dificuldade De trabalhar Muitas vezes Vão ao mar Socorrer alguém Deixam o celular São assaltados Não tem um rádio Funcionando Com a base Usam o seu próprio celular A comida A alimentação É difícil Porque a quentinha Passa para deixar a comida Mas no sol de verão No Rio de Janeiro A quentinha apodrece No meio do caminho Ou seja As condições São as mais difíceis De trabalho E aí vem um dado interessante Você acabou de falar Que fez um estudo Sobre os turistas Que são vítimas Da violência no Rio Sim 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 Óbvio Óbvio Que a violência A falta de segurança pública Ela constitui Um obstáculo Um óbice Ao turismo Não é só no Rio Não É qualquer lugar do mundo Só que por incrível Que pareça Foram mais turistas Vitimados De afogamento Do que de assalto Nos últimos anos Então o Rio de Janeiro Que tem um litoral Maravilhoso desse Deveria E é a minha luta hoje Investir no Salva-mar A ponto de transformar O Salva-mar do Rio de Janeiro Numa referência Como o Bop virou Como o Salva-mar Da Califórnia Não sabia desse dado Impressionante E a maioria argentinos Os argentinos São os que mais se afogam Obviamente pelo volume E porque o argentino Vem buscando a praia mesmo Tem essa cultura De ir pra praia Se aventura ali Numa cultura parecida Com a nossa E acaba se afogando Isso na região dos lagos Ou aqui na cidade mesmo Aqui na cidade Aqui na cidade Aqui na cidade do Rio Além de uma questão Também estrutural Você conhece bem Como funciona Na PM Tem os CPAs As centrais ali De As companhias CPA o que? Comando de Polícia Mediária Comando de Polícia Mediária No Salva-mar Tem algo parecido Eles se distribuem Conforme o espaço Do litoral Aí tem uma Pra região ali Que vai até Paraty Pra Costa Verde Tem uma na região dos lagos E uma mais acima Ali naquelas praias Do Norte e Noroeste Fluminense E uma específica Pro Rio A concentração é aqui No Rio Na capital E mais do que isso Se você parar pra pensar Por exemplo Existe série americana Existe filme americano Que o foco É o guarda-vida Guarda-vida o herói Todo o enredo É em torno do guarda-vida O cara é herói Não se apaixona pelo outro A intriga A trama toda Do filme Da série É em torno do salva-vida E os caras vão pra lá Tu vai na Califórnia E eu nunca fui Mas dizem que chega na Califórnia E você compra Souvenir Miniatura Do guarda-vida Da praia de Malibu E tudo mais E a gente pode fazer No Rio de Janeiro isso Sim, lógico E outra coisa Pra gente terminar esse assunto Isso, irmão Isso Canequinha do salva-vida Do Rio de Janeiro Você já deve ter visto Que nas praias Do Rio de Janeiro Tem ali uma barraca Que o guarda-vida Fica numa altura O cara sobe de escada E fica ali numa casinha Estilizada Tem o símbolo do guarda-vida E tal O cara fica ali Aquilo ali É o esforço Da própria corporação Dos comandantes Que guardam o recurso Da gerência Do quartel Da gestão do quartel Que é pequeno Você sabe disso Uma unidade dessa Recebe 4 mil reais por mês 5 mil reais por mês Pra gerenciar todo o quartel Eles economizam aquilo Junta lá 20, 30 mil reais Que é o posto do guarda-vidas Estão falando aqui Aquele posto do guarda-vidas Custa isso aí 20, 30 mil reais E aí os caras pegam Os próprios Militares guarda-vidas Que tem a sua habilidade ali Como carpinteiro E tudo mais E os caras fazem aquilo Como doação deles Pra tropa Sem receber nada em troca Então assim Falta um carinho Um gesto de carinho Porra E que a gente podia Revolucionar o atendimento Teve dois colegas aqui O colega fala do Gemar E teve um colega Que fala sobre Sobre o Detran Que a gente falou Sobre concurso Sobre papel Eu queria que mandasse Concurso no Detran Tem algum concurso Em aberto no Detran Tem, acho que tem Vou pedir pra entrar Em contato comigo Agora esse colega Quando você vai a Brasília Amorim Visitar lá O parlamento Lá em Brasília Você lembra Que o Detran de Brasília Atua na rua Realizando O que a lei seca Faz no Rio de Janeiro O Detran em Brasília Tem uniforme E atua Como polícia administrativa Viatura extensiva Exatamente Outro órgão Que rebus tecido Pode liberar a PM Pro trabalho dela Perfeito E tem mais um colega Aqui que fala Sobre o concurso de 2014 Eu não tenho ciência Mas ele fala Sobre as questões De história Do concurso de 2014 Pimentel Eu não tenho aqui As questões Eu já li Mas tem uma Eu pedi até Pra alguém botar aqui Uma questão de história Tem uma questão Estapafúrdia De história Que se corrigisse Esse pequeno equívoco Uma coisa Além de estapafúrdia Uma resposta louca Se corrigisse isso A gente teria Um volume maior De policiais Que poderiam estar aptos A cursarem A formação Da polícia militar Então É importante A gente rever Isso também Claro que é um aspecto A resposta É a questão Do genipapo Todo mundo fala disso Eu não tenho a questão Aqui na cabeça Mas te mando Na sequência Ou alguém vai mandar Pra gente Esse assunto Vem à tona É o genipapo Que é uma loucura Que a gente poderia ampliar Se a gente conseguisse Rever essa questão De história Já tem até laudo Pericial sobre isso A gente ampliaria A gama De pessoas Que pudessem ser Estariam no hall Dos aprovados Portanto Pudessem ser chamados Agora E há uma predisposição Da polícia De chamar Claro que a gente Está num momento Agora de aperto Financeiro Mais do que já estava Lembrando Pimentel Que a gente começou Esse ano Já com déficit De 13 bi Eu era o presidente Da comissão de orçamento Conheço um pouco Daquelas Das contas Ali da realidade A gente começou Com 13 bi De débito Na verdade A conta era maior No início do ano passado Algumas políticas Que foram adotadas Reduziam um pouco Esse déficit Mas falando Português claro É como se o Estado Já virasse o ano Devendo ao banco Já virasse no vermelho E agora Por conta da pandemia Da crise de arrecadação A gente deve ampliar Esse cheque especial Do governo do Estado Para 25 bi Então vai ser difícil Agora Novos investimentos Investimento em infraestrutura A gente vai passar dias Muito complicados O Brasil inteiro Então é importante Que a gente tenha Ações contundentes E isso é uma ação contundente A gente pode fazer isso Valorizar a segurança E a gente tem trabalhado Para isso Tem tido uma boa vontade Por parte do governo Que a justiça seja feita E tentar fazer isso De forma mais rápida possível Agora Tem muita gente Pimentel Falando do teu cabelo Falou que o seu cabelo Está horroroso Barba Eu não estou cortando Não tem que cortar Eu estou Eu estou Isso mostra Isso mostra Que você está respeitando O isolamento Eu tenho uma máquina Aqui em casa Eu vou pedir para minha esposa Passar Tem que pedir Está aí Pelo amor de Deus Tem que cuidar do Pimentel Estou respeitando o isolamento Tem entrada A questão também Da discussão política Do isolamento também Que veio a ideológica Deu um embate ideológico Eu vou tentar isso também Mas eu estou respeitando aqui Estou respeitando O meu papel Pô, meu amigo Eu vou levantar Essa questão da história Eu passo o dia inteiro Você sabe Lendo livros de história Eu estou com vários livros De história aqui na minha frente Não, Pimentel Adoro a história Nunca ouvi falar De uma batalha De Janipapo Adoro ler sobre canudos Adoro ler sobre contestado Adoro ler sobre qualquer guerra Eu nunca vi Vou pesquisar essa boca Justiça seja feita A família do Pimentel É uma família de intelectuais O pai General Pimentel Um cara muito sábio Muita cultura E o Pimentel também Eu vou falar Vou dar um furo aqui De duas características Do Pimentel É uma família de intelectuais O que é isso?